Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo um pouquinho maluquinho de comprinhas acumuladas, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu comprei que tem coisa que eu posto, voto no Instagram e as pessoas ficam me perguntando ah, onde você comprou, onde você comprou? Aí eu peguei algumas coisas que eu comprei e trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Quero primeiro falar que pra quem nunca viu um vídeo de comprinhas não serve pra mostrar as coisas, por exemplo, ah, ela tá mostrando, ah, que, ah, que, não sei o que ela quer que as pessoas tenham inveja dela, não sei o que, não sei o que, não tem nada a ver, tá? Pelo amor de Deus, se você acha isso, então já pode fechar o vídeo, tá? Aqui não tem nada a ver é só pra mostrar as coisas que eu comprei e pra quem gostou saber onde é que eu comprei e tudo mais eu trago aqui como dicas e como, né, o que eu gostei, o que eu tô gostando e tudo mais, tá bom? Então vamos lá! Primeiro eu vou começar com produtos de maquiagem e tem esse produto aqui que é um sabonete facial não é de maquiagem, né, mas é de cuidado com a pele da Vult, que eu tô usando. Gente, esse é muito bom, é muito bom esse produto ele é bem baratinho e é muito bom, você consegue tirar boa parte da maquiagem com ele só não sai muito rino, essas coisas, mas eu indico super, é uma coisa que eu comprei e usei pra caramba aí também, dessa mesma linha que é da linha Indrate, da Vult, comprei esse creme facial noturno quando eu tiro a maquiagem, que eu já limpei a pele e tudo mais, eu passo ele antes de dormir então é muito bom, indico super aí, maquiagem comprei esta paletinha de corretivos da Elf que eu nunca tinha testado nenhum produto da Elf ainda aí eu comprei, eu achei essa daqui lá na Beauty Joint ó, ela vem com quatro cores, tem um pincelzinho aqui, aqui tem um espelhinho e ela tem uma cobertura, tem uma cobertura bem legal não é uma cobertura extrema, mas é muito legal se você quiser uma cobertura mais forte, é só você ir aplicando duas camadas e vai construindo camadas com ele, que você consegue cobrir bastante as olheiras e espinhas e tem uma textura bem gostosinha então, tô adorando, depois eu vou fazer resenha pra vocês aí, também, comprei esse corretivo da Dylos, que é da Dylos Pro ele é assim, ó e gente, não sei se eu gostei desse corretivo que ele é muito duro eu sei que você tem que pegar e tem que aquecer e tal mas gente, ele é muito duro e essa cor dele é muito, sei lá ó e não tinha, assim, na gama de cores que eu encontrei lá na loja de cosméticos eu procurei, procurei minha cor a que eu achei mais parecida era essa e no fim, ó ele tem um tom meio rosado então, não sei se eu gostei vou continuar testando e também da Dylos Pro comprei esse pó que ele é um pó translúcido ele é um pozinho é pó HD translúcido universal é assim é muito bom, gente esse aqui, nossa, é uma maravilha pra você que gosta desse acabamento mate assim, mas gente, é muito bom ele fica, ele dura muito, muito, muito na pele e não fica esbranquiçado você tem que, né, claro que você tem que espalhar bem e tudo mais mas ele não fica esbranquiçado e eu adorei eu adorei, muito bom agora, batom comprei dois batons da Dylos que é da Dylos Mate ó esse batom aqui, gente acho que quem me acompanha no Instagram viu que eu sou fissurada por esse batom tem uma par de foto lá com esse batom gente, esse batom é lindo ele tem, ele é bem secão, sabe ele é, ele desliza super bem na pele ele é bem seco e tem essa cor linda, gente é tipo um lilás aí eu comprei esse aqui eu comprei ah, deixa eu falar a cor, né ele é o Lixia parece que ele é inspirado no Up The Amp da MAC alguma coisa assim depois eu vou colocar o nome aí pra vocês verem e tem esse aqui que é o Star que é um rosinha bem claro esse aqui eu notei a diferença na textura dele achei ele mais molinho mais cremosinho ó o outro é mais secão tá vendo? e eles tem um cheirinho bem gostosinho a embalagem é muito legal bem resistente eu gostei muito nunca tinha usado esses batons da Dylos Mate aí corretivo que eu comprei que, gente esse corretivo é o melhor que eu já usei na minha toda a minha life toda a minha vidinha ó ele é o MD Multi Definition da Contengan ele é assim, ó de canetinha aí você vai girando, ó vai saindo o produto aqui em cima aí você aplica assim, ó gente isso aqui é muito bom com um pouquinho você já consegue aplicar você já consegue um resultado bem legal ele cobre muito, muito, muito as olheiras geralmente quando eu vou sair aí eu passo a base da Mary Kay aí eu passo, né, nessa região das olheiras e depois eu venho com ele e fica assim fica um acabamento perfeito eu não usei ele hoje eu usei outro mas fica um acabamento perfeito e fica super lindo se você não tiver com maquiagem no rosto e passar só ele sozinho nem parece que você tá de corretivo esse é o corretivo melhor que eu já usei também o mais caro chateada fazer o que, né aí também dá com ter um grama esse aqui é o corretivo líquido esse aqui é mais molinho ó ele tem um aplicador de gloss a cobertura dele é um pouco inferior a essa desse outro mas também é muito bom eu comprei eu não me arrependo e ele vai durar super, super olha o tamanho da embalagem tá vendo adorei isso é o que tem de maquiagem ah não quase que eu esqueço do meu querido lindo maravilhoso o Red Velvet da Lime Crime gente esse batom ele era um sonho de consumo da minha pessoinha faz muito, muito tempo que eu quero comprar esse batom aí eu falei assim ah é caro não sei o que não sei o que mas gente vale super a pena ele é até uma embalagem pequenininha ó mas com um pouquinho produto você já consegue um resultado muito bom deixa eu tentar passar aqui na mão deixa eu mostrar pra vocês ó ele é molhadinho mas daqui a pouco ele vai secar vocês vão ver eu não tô com ele tá eu tô com um lápis de boca da do Molins mas gente quando ele seca ele gruda e não sai mais eu vou fazer uma resenha dele eu não sei eu já gravei essa resenha eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois mas gente esse batom ele é lindo com o pouquinho que você coloca ele rende muito muito bem na boca ele dura bastante e não sai não sai mais tá eu amo essa embalagem deles é muito bem feita né ó aqui tem as rosinhas aí tem o nome aqui tem o unicórnio ó que lindo unicórniozinho e aqui tem o nome da cor red velvet agora eu quero quero todos quero o wicked o sweet berry pink velvet quero todos gente porque eu nossa necessito e ele dá pra levar na bolsa ó tão pequenininho você leva até naquelas bolsinhas pequenas que ele vai caber certinho tô esperando secar aqui pra mostrar pra vocês vou falando depois eu mostro tá isso aqui é o que temos para maquiagem tá que eu comprei e que eu quero mostrar pra vocês agora vamos para as famosas leggings eu coloco muita foto lá no meu instagram quando chega a legging nova e todo mundo fica ai onde você compra onde que eu consigo não sei o que lá e não sei o que eu vou pegar as leggings que eu comprei nos últimos meses últimos dois meses mais ou menos que essas compreensão meio acumuladas pra mostrar pra vocês ó primeiro essa daqui sei que muita gente vai achar estranho que ela é da noiva cadáver ó você viu que lindo ele está olhando pra ela ó que bonitinho eles estão se olhando na verdade ó muito fofo gente eu não usei ainda ó é azul atrás tem o cenário deles lá gente é muito linda essas legging algumas vocês vão encontrar lá na lojinha e eu vou deixar o link no post do blog tá então essa daqui é uma delas o tecido dela é muito gostoso ele é bem resistente bem grosso assim sabe ele é muito bom você nossa e ele é bem gostosinho assim na pele eu ainda não usei mas nossa eu amei essa calça sei que muita gente vai falar que eu sou louca mas já estou acostumada já lá no serviço o pessoal me zoa que eu posto as fotos lá é porque eu nem uso pra ir né mas fazer o que é que eu comprei essa aqui essa aqui eu comprei me beijo ó que ela é assim eu não sei como é que chama essa estampa mas ela é muito linda gente adorei também nunca usei ó cintura alta aí tem essa daqui que eu tenho uma roxa dela aí eu peguei e comprei essa preta que ela é de caveiras ó tá vendo ela é cheia cheia de caveirinhas eu acho linda essa calça gente o tecido dela também é bem gostosinho e você encontra lá na lojinha então quem quiser já tem já sabe onde achar aí tem essa daqui que é uma vermelha normal que eu comprei no ebay eu vou deixar o nome do vendedor que é uma lega em comum mas é pelo preço eu acho interessante deixar aí o link eu vou procurar e vou deixar aí com vocês porque ela é muito baratinha aí tem essa aqui que eu mostrei na cinco coisas aleatórias que eu estou amando ó gente eu amo essa calça todo mundo me xinga fala que é horrível mas eu amo essa calça ela é de sereia assim tem escama assim eu gosto dela então me deixem por favor aí tem a última que é essa aqui que é meio gótica que ela é tipo um couro essa aqui eu não sei com onde que eu comprei eu vou ter que deixar vou ter que procurar o link faz tanto tempo aí ela vai chegar esses dias ó aqui ela tem tipo um bordado ó tá vendo aí embaixo ela tem esses negocinhos aqui entrelaçados fica muito bonita no corpo então é isso gente então só mostrar o batom ó seco como ele fica tá vendo fica bem secão é muito lindo isso nos lábios fica perfeito e eu queria só mostrar mais uma coisinha que me perguntaram de onde que era que é essa bota aqui eu não comprei ela eu recebi ela da Sunny Dress agora por frio nossa vai ficar muito linda então eu vou deixar o link pra vocês verem que me perguntaram bastante de onde que é essa bota me perguntaram também se a Sunny Dress é confiável e é sim confiável tá claro que demora um pouquinho pra chegar então se você for meio ansiosa né tem que ficar calma que vai chegar sim mas é isso é confiável sim vocês podem comprar não tem problema nenhum a única coisa que tem é que demora um pouquinho pra chegar mas isso é normal porque é uma encomenda importada tá bom mas eu vou deixar o link pra vocês lá no blog tá bom e é isso essas foram minhas comprinhas acumuladas minhas comprinhas meio louquinhas mas eu sei que tem muita gente que queria saber onde que eu comprava essas tábuas essas legging essas legging dordas tem muita gente também que vai olhar e vai dizer ai que menina louca mas tem problema não ligo e é isso aí gente um beijão pra vocês se gostou cliquem em gostei se adorou adicione os favoritos se inscreva no canal grande beijo e até a próxima vou dar umas batidinhas aqui no canto vou levar um pouquinho aqui no canto e eu quero que vocês